Vamos falar de segurança, tecnologia, é claro que eu estou aqui na R-Motors Nissan e eu quero falar pra você do March, esse carro 1.0 na versão 1.6 também que conquistou os brasileiros. Não é à toa que tem tanto March rodando nas ruas de Curitiba, afinal já vem com airbag duplo de série, computador de bordo, ar quente, quer o melhor? Gente, com a redução do IPI agora ele sai por R$ 24.990, gente, é o seu March com R$ 24.990, que é o melhor, tem taxa especial de R$ 0,89 ao mês em 48 meses por mês de junho. É realmente imbatível, um carro japonês por R$ 24.990 com taxa 0,89, você traz o Semi Novo, a R-Motors garante uma boa avaliação pra você sair com um japonês zero quilômetro, é só aqui na R-Motors Nissan do Parolim que fica na... Marechal Foliano Peixoto, 2680, que fica 1 a 4 da Kennedy e o novo telefone 32134900. A R-Motors Nissan, que você é o campeão, vem pra cá.